Está começando agora mais um programa Vida e Saúde, como é que você está? Eu espero que você vá muito bem, espero que também o programa Vida e Saúde possa contribuir para a sua saúde, para que você viva mais e melhor, porque esse é o plano do Criador para você. Você sabia que Deus escuta a sua oração? Muito embora pareça que às vezes você chame, clama, peça, e Ele às vezes permanece em silêncio, mas olha só o que disse Ellen White, uma escritora americana certa vez, se você tiver voz e tempo para orar, Deus terá tempo e voz para te responder. Que você possa ficar em silêncio, que você possa contemplar a natureza e perceber, através da palavra de Deus, a Bíblia, que Ele tem respostas para a sua necessidade e Ele cuida e Ele sabe de tudo o que você está passando aí. O programa está começando, a gente vai trazer uma receita deliciosa para você hoje, vai ser creme de moranga, deliciosa, receita de mamãe, receita de aconchego, aquela receita boa mesmo, ótima agora para o inverno e você pode fazer ela muito facilmente. Muita gente tem postado receitas aí sobre abóbora e falado dos benefícios desse legume tão lindo, maravilhoso, tão brasileiro também, né? E você também pode fazer bonito com o nosso creme de abóbora que a gente ensina daqui a pouquinho para você. Abóbora moranga a gente está usando hoje, mas é claro que se você não estiver aí hoje, pode usar abóbora caipira, pode usar também aquela abóbora de pescoço, que o pessoal chama aquela de fazer doce, abóbora cabochã, aquela japonesa também fica muito boa, mas a proposta original é com a moranga. Daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde a gente está com dois convidados especiais, época de Copa, a gente quer conversar sim sobre futebol, a gente quer entender um pouquinho mais dessa paixão que o brasileiro tem por esse esporte tão querido do nosso Brasil. E a gente está aqui com dois convidados tão nervosos, estou percebendo que até agora há pouco estava uma brincadeira aqui. Derlei, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme receber você aqui também. O Derlei foi campeão pela Champions League e já passou por diversos importantes clubes em Portugal, é isso Derlei? Sim. E é um atleta muito querido aqui no Brasil, obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Temos aqui também o seríssimo Eliseu. Eliseu já jogou na China, já jogou no Japão, ele, olha, no Atlético Mineiro, importante clube brasileiro. E prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? Prazer mesmo, satisfação. Você vai ensinar receita pra gente? Você vai? Opa. Olha que seu filho está assistindo, ele vai poder confirmar tudo depois ou não, hein? Vai ter que comer, vou levar um pouquinho pra ele. Os dois estão aqui por um motivo muito além do que eles já fizeram de importante na vida, na carreira deles. Atualmente eles participam, desenvolvem diversas atividades, mas eles participam do Advento Gol e Missão. Um projeto muito bacana que visa aproximar atletas e ex-atletas do futebol a aproximar-se de Jesus. E usar o talento de vocês pra que outras pessoas do ramo sintam-se também, assim, mais preenchidos com a palavra de Deus. É isso, Derlei? Exatamente, né? Quando surgiu esse projeto, quando o pastor Sirio, justamente com o pastor Carlos Alberto, me convidou pra fizesse parte desse projeto que eu tive conhecimento. Fiquei encantado porque é uma área que nós conhecemos muito bem. E entrar no meio do futebol com a palavra de Deus em si seria simples se você não tivesse essa didática que eles têm, né? Que é de poder reunir não só os atletas ou ex-atletas, mas também os familiares, né? E isso eu acho que pesa bastante, pesou muito na minha decisão de poder estar participando desse projeto. Você falou uma coisa interessante aqui, Derlei. Porque quem brilha normalmente são vocês, os focos, as câmeras estão sempre voltadas pra vida de vocês, pra trajetória de vocês, o sucesso de vocês. E poucas pessoas se lembram que por trás existe uma mãe, existe uma esposa que tá ali sempre apoiando, tá ali dando suporte pra vocês, que vai aonde vocês vão. Pra você isso também foi importante, Eliseu? Sim, muito importante, né? É uma história assim, que quando eu fui convidado a participar do Advento, um amigo, inclusive do Carlos Alberto, que tava aqui há pouco tempo com vocês, e até comentou através do Gleidson. Foi ele que te convidou também? Isso, foi ele que me convidou. E me convidou assim, várias vezes, não foi a primeira, porque além de, nós morávamos ali perto, uns 4, 5 quarteirões de distância, mas ele sempre convidava eu pra poder participar do Advento. E eu falava assim, ah, mas sou Adventista, uma cidade onde eu moro é Herto Nogueira, então tem uma quantia significativa de Adventistas na cidade. Inclusive tem também lá o NASP, né, que é a faculdade, então eu ficava assim sempre com o pé atrás pelo fato de as pessoas terem uma imagem fechada do Adventista, pessoas assim que não, ah, eles são muito rígidos, enfim, aquelas coisas todas. Eu vim de uma outra denominação, né, sou evangélico já há muito tempo, já fiz 16 anos de conversão, e eu não queria misturar, pelo fato de eu não ter o conhecimento do que é o Advento, né, o Adventista, e eu não queria se entrosar e misturar as coisas, que eu achava que seriam destinos diferentes. Mas quando eu experimentei o Advento pela primeira vez, depois de existência, eu vi que eu estava errado no meu pensamento e conheci o mundo novo, que pra mim abriu o meu leque, nossa, foi uma satisfação imensa, poder estar junto com o Advento, conhecer grandes, né, pessoas de caráter, pessoas que têm ali no coração Jesus Cristo, que é o firme fundamento principal da nossa vida. É verdade. Nos dados de direcionamento. E foi isso que me atraiu e poder se agregar junto com o Advento, onde fez muito bem pra mim, não só pra mim, como pra minha família toda. Agora, quem vê o Eliseu falando assim, olha, todo certinho, formal, não imagina que ele é brincalhão. Bom, quem já acompanhou a carreira dele sabe que ele é brincalhão, que ele... Então é fundamental, família tá junto. O que te cativou? Foi perceber que você podia ser você mesma ali dentro do Advento? Isso mesmo. Podia ser eu mesmo e trazer minha família junto, que onde, quando eles também tiveram a oportunidade de estar junto e gostaram e aquela impressão, né, que eles tinham através do Adventismo foi quebrada também. E onde a gente viu que o relacionamento, o amor que prevalece sobre todos e é um lugar que é onde eu posso convidar mais pessoas, que eu sei que vai ser um ambiente familiar, onde o relacionamento só tem de estreitar e de crescer a mais. E além de tudo isso, né, o nome de Deus vai ser glorificado. Isso foi. Perfeito. Você então falou de duas coisas interessantes. Coisas que vocês gostam, fizeram a vida inteira, seguiram, alcançaram o sonho de milhares de brasileiros que alimentam esse sonho, que fazem escolinha de futebol, pai, mãe, ralam pra caramba pra manter aquele filho ali, Derley. E vocês alcançaram, chegaram lá, mas entenderam que isso não é tudo na vida. Aliás, sem Deus, isso acaba sendo mais um, mais uma coisa da vida, mais um item da vida, né? Eu queria saber o seguinte, você, o que que acontece no Advento que te cativou de verdade? Na realidade, em primeiro lugar, justamente essa reunião, né, porque é como o Eliseu falou, o Advento na realidade não é, digamos assim, é feito por membros da Igreja Adventista, mas não é um projeto pra Adventistas. Na realidade, é pra agregar todo tipo de pessoa que realmente tem interesse em conhecer um pouco mais, não só da palavra de Deus, mas principalmente aquilo que nós vivemos no dia a dia. Que é, se nós somos, no caso, como todo mundo diz, evangélicos, nós somos cristãos e queremos passar a mensagem da volta de Jesus Cristo, nós temos que ser, digamos assim, iguais para com todos. E receber, independente da denominação, independente da crença, poder mostrar realmente o amor, né, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, não só durante esse período em que estamos reunidos lá, depois das partidas de futebol, que por vezes, durante essas reuniões, nós temos também esse jogo, principalmente para essas pessoas que estão aí, como o pastor Cirilo frisou aqui em momentos antes, que estão por aí perdidos no mundo, muitas vezes, ex-atletas que tiveram uma vida de glamour, essas coisas todas, como você falou, e hoje basicamente estão ali apenas seguros na família, e por vezes sem um rumo, sem uma orientação, nós sabemos que a palavra de Deus realmente nos mostra, nos dá um sentido, e foi aquilo que eu encontrei para a minha vida e o que nós gostaríamos de passar. Então, eu encontrei no advento essa oportunidade de estar junto com essas pessoas e poder passar essa mensagem do amor de Deus para todos aqueles que, nesse momento, estão passando por dificuldades, principalmente psicológicas. Legal, olha, só uma correção aqui, eu falei adventos algumas vezes aqui, é advento, gol e missão, o nome do time de vocês. Eles se reúnem uma vez por mês e eles batem uma bola, quem pode vir, são 70 atletas que agora vocês têm ali cadastrados, né, envolvidos no projeto, e depois, na parte da tarde, fazem uma gostosa reunião em família, almoçam juntos e passam tempo também estudando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Agora, fica a dica aí para você que também gosta de alguma atividade, eu não sei se o seu forte é futebol, se você gosta de alguma outra atividade física, é vôlei de praia, eu não sei, mas você pode fazer disso também um gancho para que as pessoas conheçam esse Deus amoroso que você aí já conhece. Coloca esse sonho na mão de Deus e pergunta para ele como é que ele pode dirigir a sua vida através desse sonho. É interessante como Deus usa até as coisas que a gente mais gosta para também alcançar outras pessoas. Vou fazer uma pausa na nossa conversa porque agora é hora de culinária. Fiquei sabendo que o Eliseu ama abóbora, é isso, Derley? Adora. Olha a cara dele, vamos ver, eu quero ver ele limpando o prato. Atleta que é bom, tem que pelo menos provar, tá? Pelo menos experimentar. Posso começar a limpar o meu? Olha lá, ele quer já limpar o pratinho. Não, não vale assim, rapaz. Seguinte, anota aí os ingredientes que você vai usar para essa receita, toda brasileira, deliciosa. E eu já vou falando e fazendo aqui, tá bom? Você vai usar um pouquinho de abóbora moranga, mais ou menos 500 gramas e cortada em cubinhos assim, tá bom? Você vai usar também cebola picadinha, eu estou usando uma cebola média. Vou usar um pouco de água, aqui tem cerca de 150 ml de água. Também leite de coco, 100 ml mais ou menos, gengibre picadinho, mais ou menos uns 2 centímetros, cominho, páprica picante, curry, chimichurri e sal a gosto. Isso aqui para o creme de abóbora, né? Estou usando também as sementes que a gente tirou da abóbora. Olha que legal! A gente tirou as sementes, lavou bem lavadinha e aí levei para tostar numa frigideira com um pouquinho de azeite e esses temperinhos secos aqui. Pode usar chimichurri, pode usar só sal, fica ótimo, um excelente aperitivo, rico em nutrientes. Antes que vocês falem que é comida de passarinho, né? É... E você sabe que tem gente pagando caro na semente de abóbora hoje em dia. Não brinca. É, você está jogando fora, Eliseu, mas está na hora de até ganhar um dinheirinho. Mas eu não jogo nem a casca. Né? Não pode jogar a abóbora inteira, por favor. Você sabe que ele gosta, né? Adorar, ele adora a Deus, mas essa abóbora é o segundo plano. Eu fiquei sabendo, por isso que a gente resolveu fazer essa receita, Eliseu. Ó, vou refogar a cebola. Capricha ali, manda ver. Vocês vão para a cozinha de vez em quando? Ah, eu vou sempre. Dar folga para a esposa, vai? Sempre. Não, não... Sempre que eu posso, não. Verdade mesmo, sempre que eu posso. O que que você... Não vale lavar a louça, você lava a louça também ou não? Lava a louça, limpa o chão, lava a roupa, estendo também, né? Olha que beleza. Você, Derlei, vai para a cozinha? Eu só vou se não tiver ninguém. Geralmente em casa lá, tem a minha sogra que... Manda bem? Muito bem e aí ela resolve os problemas. Mas se for preciso, a gente consegue fazer algumas coisinhas também. Tem que se virar. Agora, vocês gostam de comer... Fala um pouquinho da infância de vocês, com relação à alimentação. Vocês já se alimentavam bem, comiam a comida típica do brasileiro, arroz, feijão, carne, salada, gostavam, legumes. O Derlei primeiro. Arroz, feijão, carne quando tinha, né? A carne, geralmente, principalmente da grande maioria da população naquela época, era o ovo, né? Então, eu comia muito ovo e salada básica, alface, tomate, de vez em quando também. E, curioso, que eu passei a gostar de legumes, né? Meio na obrigação, porque depois que nasceu meus filhos, minha esposa começou a perceber que eles não comiam os legumes, essas coisas, porque me viam comendo outros alimentos e não comia os legumes. Então, ela me deu uma enquadrada e falou, olha, pode comer os legumes aí, porque senão eles não vão comer. E aí, passei a comer, para dar o exemplo, e eles também passaram a comer. Evidentemente que eles não comem o quanto nós gostaríamos que eles comessem, mas eles iniciaram o alimento aí, por causa do exemplo do pai, né? Então, a gente tem que ter muita atenção nessa situação, que, por vezes, as crianças, né? Os filhos, eles prestam muita atenção naquilo que comeu. Pô, copiam, copiam muito, muito, muito. Agora, e você, Eliseu? Você, eu estou imaginando que teve uma infância parecida, comia o normal do brasileiro ou comia muito diferente? Não, eu comia o que tinha na minha vida. Mais ou menos assim, igual o Delay falou, né? A gente teve uma infância bem árdua, assim, aquilo que os pais tinham condições de proporcionar para a gente. O disco voador era carro-chefe, né? Disco voador, zoião. Zoião, disco voador, o ovinho frito, bem passado, uma passada. Agora, é o seguinte, você morou fora e morou na China, morou no Japão, tudo comida diferente. Você sentiu dificuldade? Ah, eu não senti dificuldade, não, porque assim, sabe, pelo fato da infância ser muito árdua, eu vi, assim, que a necessidade fazia acontecer. Então, para mim, foi fácil de se adaptar, né? Até porque também são comidas saudáveis, né? Os japoneses, você pode ver bem, é um dos povos aí que vive mais de 100 anos. Mais longevos, isso aí. Eles se alimentam muito bem. Então, eu aprendi a me adaptar o mais breve possível para poder também desenvolver. Claro que o arroz, o feijão, a carne, o grosso não faltava, né? O essencial. Mas, assim, até dei um exemplo aqui de que o nosso corpo é uma máquina. Quando eu comecei a trabalhar com o corpo, ver que eu precisava dele para funcionar, da melhor qualidade, eu tinha que fazer o quê? Abastecer ele com a melhor qualidade. E comecei a dar importância, né? Salada, legumes, comer melhor, se alimentar melhor, porque eu sabia que eu me alimentando bem, com certeza o corpo ia corresponder da melhor maneira possível. E, a partir do momento que eu assimilei isso, e também em casa, exigia bastante que a minha esposa me ajudasse nessa parte. E ela também assimilou bem e a gente conseguiu aí fazer uma alimentação saudável e poder jogar o máximo possível aí, destruir aquilo que Deus tem proporcionado, que é a saúde, né? É, com certeza. Na verdade, a gente chegou aí, a gente chegou, graças a Deus. Bom, é o seguinte, agora você falou aí, a esposa concordou, adequou junto, é muito importante quando a família está unida no mesmo propósito. E agora, enquanto a nossa abóbora fica aqui bem macia, eu vou deixar aqui uns 15 minutinhos, é claro, que eu vou adiantar o processo aqui no estúdio, mas a gente vai acompanhar uma história muito legal de um casal que se conheceu por causa do futebol, dia especial hoje, dia dos namorados, né? Então, a gente vai unir as duas coisas aqui, futebol e paixão, amor. Estamos em clima de Copa do Mundo, mas tem outra data bem legal nesse mês, dia dos namorados. Por isso que hoje a nossa matéria vai estar bem romântica. Nós vamos conhecer um casal lá do Rio Grande do Sul, que se conheceu através, sabe do quê? Do futebol, sim! Eles gravaram um videozinho contando um pouquinho da história deles e dessa relação do amor e do esporte. Vamos conhecê-los? Olá, meu nome é Rafael Lavalcarim, eu tenho 26 anos e sou estudante de psicologia. Olá, meu nome é Rafael Rodrigues, eu tenho 34 anos e sou analista de processos. Bom, a gente está aqui hoje para contar um pouco da nossa ligação e do nosso envolvimento com o futebol. Nós nos conhecemos através do futebol, o futebol foi o que floresceu o nosso sentimento. Nós nos conhecemos mais, né, profundamente a partir de um casal de amigos nossos, que é o Paulinho e a Fernanda. Eu estava um dia na casa deles e eles iam contando o quanto eu gostava de arena, do quanto eu me fazia bem estar lá, né, olhando o jogo do Grêmio ao vivo. E aí eles me perguntaram como eu ia, né, daí eu falei que eu ia sozinha e tal, e eles ficaram um pouco preocupados. E aí eles acabaram lembrando do Rafael, que já era sócio e muitas vezes acabavam indo sozinho. Então eles ligaram um ao outro e aí falaram, ó, por que tu não chama o Rafa no Whats e pergunta se tu pode ir junto? E aí foi isso que aconteceu. Eu peguei e chamei um dia ele no Whats, foi em fevereiro de 2016. Aí eu perguntei se eu podia ir junto e tal, ele respondeu que sim, que seria um prazer, uma honra. E aí a gente foi. Mas esse casal ama tanto o esporte que eles trocam qualquer lazer por um jogo. Dois anos depois agora, né, a gente tá junto e a gente se considera um talismã pro Grêmio. Porque depois de 15 anos do time sem títulos expressivos, títulos nacionais, parece que depois que a gente começou a frequentar os Jogos Juntos que o Grêmio deslanchou, assim, né. A gente conseguiu conquistar três títulos de grande importância. E aí a partir disso a gente percebeu esse nosso movimento. Ele é uma pessoa mais historiadora, ele conhece a história do Grêmio, a história do futebol em si, de vários times, ele é super cabeça, assim, pra isso. E eu já sou mais de aquela paixão, assim, né. Bem apaixonada mesmo. Até porque a maioria das fotos, ela está com a camisa do Grêmio. Essa gosta mesmo de futebol, hein, Rafa? E aí a gente percebeu o quanto a gente tinha isso em comum, né. Tanto que em janeiro a gente fez uma viagem. Isso mesmo. Vamos a Buenos Aires, porque a gente descobriu que nós tínhamos mais um time de futebol em comum. Que é o Boca Juniors, lá da Argentina, de Buenos Aires. Então nós fizemos uma viagem, conhecemos a cidade. E fomos especialmente também pra conhecer o estádio do Boca Juniors, a lendária La Bombonera. Então ali foi mais um detalhe que a gente viu que tínhamos mais um time de futebol em comum. Mais esse algo em comum, que é o futebol ligando o nosso relacionamento. É, realmente eles têm muita coisa em comum. Um casal apaixonado e louco pelo futebol. Dolly Grêmio! Ah, que legal! Com certeza vocês também já conhecem alguma... Ou já ouviram falar de alguma história assim também de amor no futebol ou por causa do futebol. Já ouviram alguma ou não? Sim, eu tenho amigos que, até jogadores de futebol, que conheceu a esposa num jogo de futebol também. É amigo que jogou profissionalmente também. A esposa, hoje esposa, mas na altura era uma amiga de uma outra esposa de jogador. Foi assistir um jogo e acabaram se conhecendo ali nos bastidores e hoje estão casados. Legal! Bom, vamos dar uma olhadinha na nossa abóbora. A gente já tinha uma pré-cozida aqui. Eliseu, o cheirinho tá bom. Você vai ter que, olha, fazer um esforço. Que delícia! A abóbora tem vitamina A, é rica em beta-caroteno, pra deixar qualquer atleta fortão. Ó, pelo menos experimentar, gente. Se você não é fanzão de abóbora, experimenta, porque essa daqui tá muito boa. Nesse ponto aqui, ó, ela tá bem derretidinha. A própria abóbora soltou já um pouquinho de caldo. Eu vou levar pro liquidificador. E vou bater até se tornar um creme mesmo. Então vai aqui toda a abóbora. Dava pra comer assim mesmo, né? Não, gente? É, o cheiro está ótimo. Hum! Se quiser mandar pra cá, pode vir. Já, já vou mandar, já. Vocês já vão arrasar. Me falem o seguinte, é, Derlei, você também sofreu com adaptação alimentar em Portugal ou não? Não, porque em Portugal, basicamente, né, eu fui pra lá no ano de 99. Hoje já tem muito mais, digamos, tem praticamente tudo, né, que você tem no Brasil e você tem na Europa. Mas o português, ele come, tem uma alimentação muito boa, né? Então eles comem, consomem muito peixe e eu gosto muito de peixe. O próprio Brasil tem muita comida influenciada pelos portugueses, né? Então, chegando em Portugal, eu não tive dificuldade nenhuma, né? Depois também, quando nós fomos à Rússia, imaginei também que ia ter um pouco de dificuldade, mas encontramos tudo também no supermercado, então a família se alimentou muito bem. Inclusive, minha esposa, o lugar que ela mais gostou de viver fora do país foi em Moscou. Foi em Moscou? Sim. Come-se muita batata ainda por lá? Também, também faz parte da alimentação, realmente, mas, como eu falei, né, nós também, o atleta profissional de futebol, não todos, mas uma parte deles tem o privilégio também de poder frequentar alguns bons restaurantes, né, e nos próprios clubes também tem nutricionista, então isso é um privilégio também que os atletas muitas vezes têm, né? Olha, o nosso creme tá bonito, e agora é só finalizar, ele tá pulando aqui, vou até diminuir o... Hum, vai preparando. ...o fogo, porque eu ainda quero bater bola com vocês, ou quero ver vocês fazendo um gol ali, vamos ver. Olha. Agora é só adicionar, vocês já estão apostos aí, né? Estão batendo o prato aqui. Ó, leite de coco, vou colocar aqui agora um pouquinho de gengibre pra deixar mais picante, olha que legal, um pouquinho só de cominho, nem todo mundo curte cominho aí na casa, não põe, mas se ninguém se manifestar, usa só um pouquinho, vai dar todo um toque. Um pouquinho de páprica picante, curry, aquela mistura indiana deliciosa. E agora a coisa toda ficou mais perfumada ainda. Hum... O cheirinho tá matando. Tá matando, né? E agora na hora do... Elizeu vai surpreender a patroa com essa deliciosa receita, perfeita pro inverno, friozinho, gostoso. Ó. Pegar por escrito, eu vou fazer de surpresa. Vai fazer de surpresa. Isso, e pra quem está em casa também, né? Saber que o alimento é muito importante, mas a prática do exercício físico, ela, juntamente com a alimentação, realmente faz toda a diferença, né? Principalmente pras crianças. Ó, eu vou provar junto com vocês. Ah, faltou um toque especial, a sementinha. Então a semente de abóbora, lembrando, você vai tostar ela na frigideira com um pouquinho de azeite. E olha, serve bonito. Você pode até reservar um pouquinho do leite de coco pra colocar aqui por cima, só pra fazer aquela gracinha. Maravilha. Muito bem. Quero saber o que vocês acham. Muito obrigado. Bom apetite. Eu vou provar o meu daqui também. Vocês estão... Uma vez orada, abençoada. Servidos. É. Todo mundo tá servido e vai ter que fazer em casa, Derley. É. Tem que pedir pra fazer, né? Você vai primeiro? Não, vocês vão primeiro. Eu quero ver a... Não, você vai primeiro e cinco segundos. Depois eu vou... Ó, ele já provou e não morreu. Tá inteiro. E aí? Posso ir, pai? Então lança. Eu já tô na terceira. Tá bom? Faltou um pouquinho de sal? Derley, um pouquinho de sal, tá bom? Tá ótimo. Esse lentinho aqui. Eliseu, bora jogar bola. Vai, larga essa colher. Tá gostoso. Uma delícia. É ruim deixar a bola pra depois. Vamos terminar de comer, né? Não, nada de deixar pra depois. Bora jogar bola. No intervalo aqui do Vida e Saúde, você volta a comer essa delícia aí. Mas vai esfriar. Na verdade, deixar o futebol pra depois, nós vamos terminar. Quero ver você batendo bola. Vamos. Quero ver quem vai conseguir fazer um gol em mim. Ah. Sabia que no futebol dá pra ter dublê também? Como? Futebol dá pra ter dublê também. Nessas horas a gente pode trazer. Olha lá, Eliseu. É contigo. Não, primeiro você. Eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou só assistir, porque eu tô de sapatilha. Eu quero ver Eliseu no gol. Ele é ótimo no gol. Você não tem noção, meu. Esse cara fez o gol da Champions League. Se ele chutar... Pois é, ele fez o gol, gente. O gol. Como é que eu vou pegar a bola desse rapaz aí? Você se lembra que nós combinamos, né? Eu não tenho nem estilo de goleiro. Você se lembra aí que nós combinamos? Joga aí, Derley. Você pra direita e a bola pra esquerda? Beleza, então vamos ver, né? Se mudar o canto, eu pego. Não, nós combinamos, né? Aí, ó. É... Olha, gente, vocês estão... Me saíram belos apresentadores aqui do Vida e Saúde. Gostei porque vocês... Olha, mandaram a bola de novo pra vocês. Gostei porque vocês curtiram o prato. Realmente eles estão aqui, gostaram. Quero convidar vocês pra participar outras vezes comigo. Vocês topam? Com certeza. Aí quero as esposas, os filhos aqui também. Pelo menos um pouco pra gente descobrir os bastidores. Como é acompanhar vocês? Por enquanto, obrigada. Que Deus abençoe vocês. Abençoe o advento também. Que vocês possam crescer e trazer esperança e coisas boas pra todo mundo que tá com vocês. Isso aí. Nós que agradecemos a oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Que possamos aí ter... Ser a primeira de várias, né? Que a gente possa voltar aí. Com certeza, né? E que o programa também continue trazendo não só essa questão da vida e saúde, mas também um pouco da palavra de Deus, como tem sido desde sempre. Tá certo. Mas eu não posso ir embora perdendo, né? Não, exatamente. A gente vai terminar assim. De brincadeira? Você fica aí com mais vida e saúde amanhã. Vai, Elis. Eu quero ver você. Não, Elis. Eu chutando agora. Bora lá. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu estou aqui. Legenda Adriana Zanotto